Vamos de vai lá, vai lá, fundo de quintal, quadrado de Fá Fá, Ré com a sétima, Sol menor e Dó com a sétima Só isso aqui Você pode colocar o Fá sem o dedinho aqui, ó Essa corda Ré solta aqui, ó Que eles colocam assim no original da música, ó É o Fá com a sexta Você pode colocar assim O Ré também, você, ó, só pode, ó Precisa andar uma cara só Pode deixar assim Esse Ré com a sétima Aí coloca lá, você é que escolhe Eu vou tá tocando com a batida mesmo, com a Ré picada Não vou manter a mesma Ré picada Só que se você não conseguir acompanhar com a Ré picada Você pode, sabe aqui a música é dois tempos cada acorde, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Dois tempos, entendeu? Ó, pra cima e pra baixo, ó Um, dois Um, dois Isso é É dois tempos Então você pode tá tocando a música rápido no tempo dela E ó, pra cima e pra baixo, ó Eu vou fazer isso um pouquinho Depois eu vou colocar uma Ré picada Caso você não consiga com a Ré picada Pra cima e pra baixo Vamos chamar a rapaziada pra fazer aquele pagode com ele Valeu, bariceiro Taca o totão aí, sereário Chega mais aí, viranê Chegando, tô secando Quero ficar vaco Quero me violar Ó Simples aqui Mudou a batida Mudou a batida Ai, ai ai, ai, ai Pois é Estão procurando Não tem Poder me dar um qualquer Vooril na Bahia, um machê see, olho no bacanajé ganhei uma pé Tá joão do, bre Achí, ai, ai Um, dois Lu obtode Música 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 Para cima e para baixo a batida. Música 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 Música